Boa noite a todos. É com grande alegria que o coração está pulsando tudo bem nessa casa, revendo os amigos, pessoas queridas, a nossa querida Polônia. Hoje nós vamos falar de um assunto que vem em conta, eu que estou precisando muito mais, e por isso procurei elaborar, estudar, partir daqui e transmitir a vocês. Eu acho que vem em conta a nós, que é o capítulo 10 do Evangelho do Segundo Espiritismo, que fala bem, aventurados, misericórdia, porque terão misericórdia registrada com Mateus, no capítulo 1, 5, versículo 7. Fala Jesus das bem-aventuranças, nos renovando para que a gente seja feliz. Essa é a importância, que é a boa nova que Ele veio nos pegar e nos trazer, para que a gente se renove. E a doutrina espírita é uma doutrina esclarecedora, que nos faz nos renovar interiormente, nos dar a força necessária, para a gente vencer o estúdio dessa vida. E sempre buscando nela, por maior que sejam as dificuldades, na perda de um ex-querido, não podemos deixar que isso se abata mais em nós, porque a vida continua. Somos espíritos imortais e temos que vivenciar o amor, porque o amor ocorre e continua de pecado. Esse é o verdadeiro sentido. E a espiritualidade está cada vez mais nos carreando para esse caminho. A espiritualidade está vivenciando a cada instante. A gente vê bíblos de André Luiz, falando que eles vêm aqui buscar os próprios encarnados, que se reúne em situações para renovarmos a nós, o nosso interior. Porque nós temos que pegar em nós e buscar um verdadeiro bisturi, para dissecar o nosso espírito, as mazelas que estão intrínsecas dentro de nós. Então, o verdadeiro cirurgião somos nós mesmos a travar em nós, combatendo as nossas imperfeições, para galgarmos as virtudes tão necessárias para a nossa evolução espiritual. E nesse capítulo 10, nós temos que entender o significado das palavras, porque nós temos que estudar. Não sei o que dia que a reunião me estuda com vocês, de segunda-feira. É necessário, muito mais importante ainda, de estar na presença da Códra da Reunião Pública. Devemos estudar a doutrina, porque ela nos esclarece, ela nos renova, nos fortalece, porque a gente pega o Evangelho, faz uma leitura. Fazemos o Evangelho em casa, nessa leitura, se comenta, se faz, porque é necessário o fortalecimento de nossos lares, se faz, é mesmo a coisa que está embasado, o respaldo que nos dá, quando se propõe a fazer o Evangelho no lar. É necessário ser feito o estudo espírita, deve-se empenhar, no dia da semana, pelo menos, fazer o Evangelho no lar. E, esclarecendo o que nos diz sobre misericórdia no dicionário, nos reporta que é a compaixão suscitada pela miséria ali. Nós sempre vemos pelo lado o material, essa miséria, o material que o algum passa, seja em doença, seja necessidade de alimentação e etc. Nós só vemos por esse ângulo. Mas nós temos que ressuscitar essa misericórdia para o lado moral, o lado que fica em nós sem dar o verdadeiro valor. O mês de setembro foi falado sobre o mês da valorização da vida, sobre o suicídio. Por quê? Porque nós mudamos, nos suscitamos por essa miséria moral que alguns estão passando, e que nós também passamos. Porque nós temos conflitos íntimos. E, às vezes, a pessoa se tira de sua própria vida e, em decorrente da dor que ela está sentindo, ela não quer fazer aquilo contra si. Mas a dor é tão tamanha que ela se envolve ou numa perda financeira, num caso amoroso, ou de outras circunstâncias, de outros fatos, perda de entes queridos, e ela se leva a fazer um ato que é totalmente contrário e que determina a nossa doutrina. E voltando, fala também, se vemos no dicionário sobre misericórdia, vem falar sobre indulgência, graça, e principalmente, vem falar do perdão. É esse o tema que eu venho buscar na noite de hoje. Nós falamos sobre o perdão. É difícil perdoar? Sim. Por quê? Porque nós temos dois entraves. O Kardec fala um, mas já reporta dois. Os dois entraves maiores do perdão são o orgulho e egoísmo, que nos atravanca. Muitas vezes, não perdoamos porque acho que o perdão, o perdoar é esse cobarco. Não é. É totalmente contrário a isso. O perdão é um sentimento que nós vamos tirar as nossas algemas para aqueles a quem não perduramos. Porque Augusto Puri fala claramente sobre isso. O psiquiatra. Você tiver alguém, alguma coisa contra aquela pessoa, você vai levar aquela pessoa, você está, se arrancou, com óleo, você vai levar ela para a sua cama e dormir com ela. Esse é o problema com o perdão. Tanto é que Jesus falou em muitas das partes, tanto é que o capítulo 10 vem e vem falar sobre o perdão. Se tem alguma coisa contra o teu irmão, vai lá reconciliar com ele primeiro. Para ele te levar a ruído e você ser condenado. Por quê? Nós entendemos, igual fala, morro do cão, morro do veneno. Com nós não acontece isso, porque nós levamos as nossas vidas, continua. E um para com os outros, seja na parte, quando estamos desencarnados, conciliando, ou alguma coisa, porque todos os dois, na verdade, não põem que não é vítima ou outro que é o componente, não. Nós, nos fazemos de vítima, nós estamos resgatando técnicos quando isso acontece. Agora, temos que mudar a nossa conduta. O que é muito fácil, eu vim da religião católica, ia lá, ah, vou lá no quarto, vou pedir para o sacerdote, ela fez isso e perdoa. Não adianta pedir perdão e não mudar a atitude de cada um. O necessário é nós mudarmos as nossas atitudes, aquilo que realmente está, ou pode ser o mesmo. Santo Agostinho, quase uma questão, 919 do Espírito, que nós devemos fazer um balanço quanto dia, dos erros que cometemos, qual a modificação que devemos fazer. Pedir, sinceramente, que a gente se modifique e melhore o desse mundo. Chico diz muito claramente, ele conseguiu que os outros fizessem o que fizessem, mas ele estava com a obrigação se tornar melhor a cada dia. E o Espiritismo diz que sobre a misericórdia consiste no esquecimento sobre o perdão, no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam a alma sem elevação e nem grandeza. O esquecimento da ofensa é próprio da alma elevada que baila acima dos golpes que lhe possam desferir. Então, veja bem o que é que o Espiritismo vem a nos esclarecer. Que nós temos que buscar perdoar. E nós achamos que no lugar de nós perdoarmos que nós só somos a vítima de receber, sermos ofendidos. E quantas vezes que nós ofendemos um outro? Tanto é que Pedro indaga a Jesus e fala quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão que me ofendeu até sete vezes e Jesus responde. Não até sete vezes, mas setenta vezes perto. E o perdão é contínuo. Tanto se pegar o índio da palavra perdoar, né? É uma coisa persistente, contínua. Vamos falar pernoitar, dormir à noite. Então, é tudo o sentido dessa palavra pega a raiz dela, ela é para esse sentido constante. O perdão tem que ser incondicionado. E o Espírito fala também que consiste na concessão indefinida de oportunidade para que o ofensor se arrependa. Então, nós temos que dar oportunidade para que ele se ofendeu, venha ao arrependimento. O pecador se recomponha, o criminoso se libere de um mal e se erga redimindo pela ascensão humilhosa. Isso foi o Espírito que está na fé em 1995. E no Sermão do Monte, Jesus se reporta as bem-aventuranças, né? Temos que sermos muito felizes e fala bem-aventurados misericordiosos, que são que têm misericórdia, compaixão suscitada pela miséria alheia, principalmente a miséria moral e perdoar. Porque assim nós alcançaremos a nossa misericórdia para que os outros perdoem. Misericórdia e perdão é uma coisa bem fácil. E fácil, sim, a gente vai entendendo, mais difícil de ser recitado. Tanto é que Divaldo, que era franco, diz assim, o perdão é um importante passo para a evolução. Perdoar não significa esquecer, mas sim não querer revidar. Perdão é um treinamento. Então, tudo na vida se faz por conquista. E perdoar nós vamos desenvolvendo essa conquista diurnamente. E até chegar o momento em que nós não vamos nos sentir ofendidos. Gandhi indagado, Gandhi libertou ainda sem violência. e ele foi muito sacrificado todo o livro dele que fala de sacrifício e as situações que ele passou durante a sua batalha lá na Índia e assim por diante. E ele pergunta indagado para o jornalista e o jornalista me pergunta se ele havia perdoado aqueles que eu havia ofendido. E ele responde que não. O jornalista até ficou e falou mas como? Você é uma pessoa que tem todo esse caráter que é dito para uma pessoa já de conquista elevada e não perdoa. Não perdoa porque eu nunca me senti ofendido. E o mesmo ocorreu com Jesus nosso mestre, nosso modelo ele guia, ele seguiu. Ele num momento crucial dele e qual foi a palavra que ele disse? Ele não falou eu perdoa aqueles que me atenderam não. Ele falou pai, perdoa isso porque ele não sabe o que passa para nós. Então é esse o verdadeiro sentido porque se nós vamos modificando esse interior, secando o nosso espírito que eu falei aqui no começo, nós vamos buscando essa modificação e nos transformando. É difícil perdoar aquilo é aquele que sofreu um desfalto com o sócio um problema financeiro uma perda aquele que teve uma desilusão amorosa ou alguma coisa foi traído um exemplo assim sente aquela mas ele tem que saber digerir porque a vida continua para nos dar novas oportunidades nós não podemos ficar presos como um navio atacado ao porto ele tem se ele ficar atracado ele nunca vai navegar em altos mares então nós temos que nos libertar e a verdade de que o perdão é a nossa própria libertação e a nossa bandeira da nossa família diz assim fora da caridade não há salvação e eu acrescento fora do perdão não há salvação quando uma pessoa é dura para com os outros achará depois que alguém que será duro para com ela isso é a meio de ação e reação muitas vezes a pessoa nos ofende e nós nos sentimos mal porque ninguém ofende ninguém sem antes receber alguma coisa por um motivo ou outro nós fizemos alguma coisa para aquela pessoa nem nos percebemos mas acabou fazendo alguma coisa que ela sentiu ferida e ela no momento eu pergunto dá um troco mas eu erro nisso porque ela absorveu o importante nós é não absorvermos o que o outro faz esse é o verdadeiro sentido que nós devemos treinar por isso Jesus dizia com a mesma medida que medir-lhes o vosso irmão assim que Deus vai ter um dia porque nós julgamos nós somos muito rápidos para julgar e condenar lentes para pensar e digerir alguma coisa mas estamos rápidos e uma coisa já fazemos julgamento e às vezes nem julgamos já condenamos mais do que o juiz já sentenciamos temos que ter que alterar temos que ser vigilantes por isso Jesus vigiar e orar pediu que tereis a palestra a tradução de hoje muito bonita vem contra as nossas necessidades e tudo que aquilo que nós pedimos nós não teremos principalmente quando pedimos força e coragem para lutar para lutar não contra os outros mas contra aquilo que tem de ruim com nós então vemos quanto é muito útil acertar o que fizemos de errado é necessário a gente ir acertando os nossos erros para que não venhamos futuramente pagar mais caro alguma coisa se tivermos um adicto da morte vamos quitar a realidade da morte para não lamentar e assim o que é ao invés de carregarmos o peso na nossa consciência o que é ali que está em física a lei de Deus perguntando onde está a escrita a lei de Deus todos nós temos cada um um estágio cada um de nós está num estágio como um tipo muitos de vocês estão na plateia eu entendo muito mais evoluindo do que eu estou falando aqui estou falando por necessidade de melhorar a mim mesmo quando me dão a oportunidade de falar eu vou lá estudar para poder melhorar não para aqueles que vão ouvir mas a mim não para o egoísmo mas sim com necessidade que é isso que a doutrina nos faz e ela nos traece muito nisso aí o melhor que nós podemos fazer pela doutrina é sua divulgação e vai adiante para melhorar e o planeta poder ser humano nós aqui nos transformarmos esse planeta em um planeta regenerador acertar hoje dar continuidade ao acerto em outras vidas que Deus nos conserve são oportunidades valiosas eu vou falar da reencarnação como disse hoje na leitura do evangelho é um processo natural o que ninguém resgata de uma hora para a outra que ele faz é paulativamente que nós vamos nos acertando pensemos se aquele que só errava tivesse que amargar o impossível castigo eterno sem oportunidade de acerto imaginemos como é que se vive errou cometeu um crime hoje vai estar igual a palavra com fogo e inferno queimar com o mar do inferno pois vive Deus é bom tanto é que quando falaram com aquele rapaz que chegou o senhor é bom falando a Jesus perguntando sobre como ele poderia ganhar o reino dos céus Jesus fala para ele varar vende tudo porque ele não era bem avançado vende tudo e segue nós não podemos ver ao pé da letra Jesus falou aqui para ele tirar do que? que tudo se faz com interesse a primeira coisa que nós vamos fazer é uma coisa nós pensamos no nosso interesse antes de seguir então nós temos que vivenciar um pouco mais da parte espiritual do que material mas nós invertemos valores porque nós vivemos cercados e o nosso plano não é plano material ainda mas nós viemos aqui para evoluir juntos uns aos outros nos avisarmos igual que o primeiro quando fazia prévio ficava cuidado não comia no arroz no rolete fazia até que ele se soltava e iam se atritando e ficava um pouco soltinho cada um para depois ser utilizado somos nós na vida às vezes nós temos que ser igual com os povos que no frio se une alimento que a gente leva as espinhadas mas aceitava para a gente poder controlar o evento e se nós temos a vontade de Deus nessa situação de se errar ele nos dará nova oportunidade que é o contrato da reencargação o perdão de Deus funciona na humanidade das existências não fica só nessa existência ele nos dá tantas quanto são necessárias e não basta como pensa algum pedir perdão de seus erros sem nada a fazer e logo sem perdoar isso não acontece nós temos primeiro pedir perdão mas esse perdão só vem a nós como chega se realmente nós modificarmos as nossas atitudes e as nossas ações para sempre o que funciona é a reparação dos erros das oportunidades do renascimento que são bênçãos o renascimento é um processo perfeitamente reeducativo não é punitivo ele é reeducativo para nos reeducar igual hoje os presídios são sistemas reeducacionais para reeducar aquele que errou mas no entanto hoje eles fazem não reeducam ninguém porque coloca lá um quadro de gente sem qualquer coisa e a sociedade ele sai de lá mais revolta ainda do meio da sociedade então se enquadra em três princípios inicia-se pelo arrependimento pela reparação do erro e passar pela mesma circunstância do que nós fizemos para com o outro está no livro Céu e Inferno nós temos que primeiro vem através da nossa consciência que é a nossa própria comissão o que nós vemos Deus nos perdoa a gente personifica Deus para ele dar-nos o perdão Deus não foi um quadro você errou você recebeu tanto que está no horário de Deus lá 400 anos de Jesus já estava escrito dizia assim conhece a ti mesmo e outra frase nada em excesso tudo que se saiu do excesso vai ser mesmo da própria comissão seja na alimentação seja saindo guiando um carro daqui a Rio Preto a 150 por hora 180 você está excedendo os limites vai surgir as suas consequências então nós vamos ter que também passar pela mesma situação é um meio de círculo para ver o que você fez de mal e no livro o senhor Inferno está bem esclarecido essas passagens e isso ocorre que os nossos sofrimentos são inerentes aqui a nossa perfeição quanto mais a gente vive menos nós vamos ter que sofrer ocorre essa a circunstância principal por isso que buscamos a doutrina vem nos esclarecer para a gente melhorar se lapidar e se tornar pessoas de nós cumpridoras das leis de Deus e são 10 Kardec Moisés quantificou em 10 amara Deus sobre todas as coisas e Kardec já vem o qualificador presidido pelo Espírito Verdade dizer o que? da lei da adoração a lei do trabalho explicou é lei do trabalho para que a gente se desenvolva não só a parte física do centro mas principalmente o teléfono e o espiritual essa é a lei do trabalho todos vocês aqui estão em trabalho o que é o trabalho? é qualquer qualquer utilidade qualquer serviço qualquer coisa que você está trabalhando é trabalho estão aí sentados ouvindo estão trabalhando as suas mentes estão pensando estão entendendo estou aqui estamos trabalhando tudo se faz tudo que é útil é trabalho o evangelho traz uma passagem muito interessante de Jesus entender sobre o perdão conta-nos que Jesus foi convidado por um fariseu para cear em sua casa quando estavam já sentados a mesa entrou inesperadamente uma mulher em um encontro com o mestre ela abaixou-se aos seus pés e chorando copiosamente sobre eles derramou suas lágrimas com a sua massa cabeleira ela procurou enxugar aquelas lágrimas com o pé de Jesus instantes depois levantou-se e como bálsamo suave ungiu os cabelos do mestre porque naquela época eles andavam tinha eles chegavam às casas tinha sempre um óleo para passar para o cabelo eles usavam aquele cabelo nazareno então usava-se um óleo para amaciar por causa da poeira e tal havia um maciante para a própria cabelinha do cabelo e passou bem beijando-nos também os pés de Jesus o fariseu vendo tudo aquilo o anfitrião da casa falou pensou consigo mesmo nem falou pensou consigo se esse homem Jesus fosse um profeta saberia de antemão estar lidando com quem está lidando pois essa mulher é uma pecadora Jesus imediatamente tinha essa percepção reconheceu o pensamento do fariseu e disse Simão mas não é Simão Pedro é Simão o nome do fariseu Simão um homem tinha dois para a entregação Jesus tinha essa metodologia da garganta para a entregação Simão um homem tinha dois rebedores de quantias diferentes e a ambos perdoou qual dos dois ele deveria ser mais grato mais grato e o mestre responde naturalmente que ele devia maior quantia deveria ser mais grato porque era a maior quantidade da vida e o mestre respondesse bem vês essa mulher desde que aqui cheguei não oferecesse água para banhar nos pés então antes de chegar na casa ele dá uma vasilha para a pessoa que chegava e lavava os pés desde que aqui cheguei não me desse água para lavar os pés nem beijasse ou perfumasse os meus cabelos mas ela não cessa de fazê-lo portanto em verdade em verdade te digo muitos pecados que serão perdoados por muito amado então o amor o amor e multidão de pecados aqui Jesus traz um ensinamento profundo a pecadora não era senão Maria de Qualidade uma mulher muito conhecida da época uma mercadora de ilusões mulher extremamente fascinante que vendia seu corpo para vivenciar as paixões interiores a luxúvia a vaidade e o orgulho mais tarde ela conheceu o mestre quando suas periguações por catanaúm e adjacências no acompanhamento das pregações o mestre da velho percebeu uma grande transformação ela percebeu uma grande transformação de seu sentimento de ouvir Jesus estar na presença do mestre que satisfação de Maria e qual não era a sua alegria estar na presença do Filho de Deus o ser mais perfeito que já passou no nosso mundo para nos servir de modelo de Deus a sua presença era contagiante de Jesus quando ele chegava a sua contrascença o seu meio o seu modo que se for era rígido severo nos momentos mas era tanto é que da hora que aquela mulher adulta chega até ele e eles vão se lapidar e ele passa a escrever e diz a ele e fala assim quem tiver dizendo pecado atire a primeira tela você vê que tem uma missão de perdão muito grande ali porque Moisés aqueles que ia chegar a Moisés atribuir que quem tivesse qualquer traição seria apelejado mas só a mulher o homem não ele tem que ter a percepção ainda da época então a presença de Jesus era muito contagiante seu olhar de mansidão dominava todos que estavam na sua presença varia acompanhando as pregações do Cristo assimilou muito bem os seus ensinamentos a missão do Senhor ela absorveu aquilo como nós deveríamos hoje absorver os nossos estudos absorver o Evangelho de Jesus a Boa Nova que traz cada vez que você abre esse livro tem um modelo de elevar a sua alma de trazer um meritivo às suas dores fortalecer a sua fé a sua torágio de enfrentar as dificuldades o Evangelho é a mesma coisa que Jesus nos deixou nesse manancial que Kardec nos codificou para que a gente se modifique se fortaleça nessa fé nessa coragem Maria teve essa oportunidade e absorveu isso entendeu a mensagem da Boa Nova e passou a vivê-la intensamente no coração o que nós temos vivenciar é modificar e sentir porque não é só o mistério o sentimento físico é dentro de cada um de nós e ela desejava sempre estar na presença de Jesus nutrindo aquele amor que ele expressava havia compreendido que nós compreendido a necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas com todo o seu entendimento e com todo o seu coração ela entendeu essa lei maior de adoração a Deus de adoração o nosso criador que nos deu a vida que nos criamos espíritos imortais tivemos milênios enfrentando dificuldades e criando mas nós temos que sermos mais sérios que a espiritualidade está vindo a nosso favor aproveitemos essa oportunidade para não sermos levados a voltar igual numa escola não concluiu bem o terceiro ano vamos fazer com o novo hoje a escola está diferente passa todo ano mas deveria ser assim não concluiu bem volta passa com o novo então se o planeta nosso está passando para generador nós vamos para um planeta de expiações e provas é seguro passar pela mesma passagem a mesma dificuldade nós poderemos estar adiantados o que ninguém vai ficar para trás Deus é de suma é todos os atributos dele é de bondade é de presente é um inciente tem todos os atributos que nós não podemos nem imaginar nosso vocabulário é fraco para dizer então é que Kardec pergunta o que é Deus a inteligência suprema causa primária e entender o segundo ensinamento do mestre amar o próximo foi assim tanto ela que ela se deixou lá tudo naquela vida e foi ficar nos repousados lá no que era um reduto quando você recebeu ninguém ela foi chamada e ela acompanhou aquelas pessoas e veio aparecer desencarnado em virtude dessa doença que era na época era 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 uma doença culturada na época então veja bem o esforço ela aceitou assimilou e sentiu aquela necessidade de transformação e assim a conseguiu e ela retorna ao mundo espiritual que é a verdadeira pátria de todos nós onde temos a certeza que goza dos benefícios e ela conquistou tudo na vida se faz de conquista ninguém recebe mérito se for atrás na boa vontade na luta diária não adianta fazer tudo pro filho ele tem que ter a sua luta tem que ter a sua conquista como nós temos as nossas podemos favorecer em tudo mas cada um tem que enfrentar aquilo que é necessário e conquistar na verdade Jesus disse meretrizes e pecadores vos antecederão no reino dos céus veja bem mas não é de você ficar andando no teu verniz aí disfarçando isso aqui você tem que mudar a si para se transformar em ser pessoa boa mesmo de coração e é que muitos encaram as questões religiosas superficialmente a gente só faz pelo exterior mostra que os outros não é isso enquanto outros como foi o caso de Maria ela vivenciou o cristianismo na sua essência ela foi lá regaçou as mãos e depois além do trabalho dela em favor do próximo Maria então pensou esse fundamento na sua verdadeira prática dando qualidade e objetividade às suas ações e ficou lá esperando não é vou não vou não fez igual aquele que procurou Jesus lá vem no fundo e me segue se apega nas coisas materiais não é vender tudo é desinteressar e dar mais valor à vida espiritual foi esse instrumento básico que o André deu muito a ter por isso eles voltam do reino a paz a paz antes daqueles que vivem a religiosidade através de práticas exteriores então adiante de nós interesses pessoais religiosidade através de práticas exteriores interesses pessoais não tendo a verdadeira caridade do coração ou seja de montamento e abnegação duas palavras fundamentais que possam o nosso evangelho o que é ser devotado devotado é cumprir as leis de Deus na sua índice nós deixamos qualquer lei de Deus que é imutável nós deixamos de cumprir nós vamos sofrer as nossas consequências e a outra é a migração que é a renúncia de si mesmo nós devemos renunciar a nós em favor dos outros esse é o principal fundamento enquadrando o ditado se nós ficamos aqui evitados ainda por fora dela de hora por dentro como a Lorena então tem que ter essa modificação porque nós não podemos viver no exterior e nos parecer bonzinhos ninguém engana ninguém porque a nossa própria consciência vai nos cobrar se não for a glória mediada vai ter um momento a gente se venga tudo pelo egoísmo pelo orgulho embaça com a carapuça não é nós temos que tirar isso eliminar de si a informação a Simão era para despertar para o entendimento do perdão dessa passagem de Maria e Maria despertando a Simão daquele que era do que o doutrino devido da importância de se perdoar que nós vamos tirar os aluguelos de nós vamos vivenciar mais um amor que é o principal fundamento de toda a doutrina de Jesus se nós resumirmos toda a doutrina de Jesus a falar que é amor está remunerado o próprio sermão do monte é essas bem-aventuranças buscando que nós temos condições de sermos felizes não na totalidade mas de acordo com cada um diferenciando e cumprindo as leis de Deus Jesus mostra aqui aquele que mais amar mais seus pecados serão perdoados conforme as suas palavras dizem a sua verdade e verdade nos dito muitos pecados serão perdoados por um clamar só o amor é capaz de cobrir o multidão de pecados só isso e para finalizar vou falar agora a frase de Lacordes fala o seguinte se você quer ser feliz por um instante quer ter felicidade por um instante vinte você quer ser feliz dá certo vergonha esse é o verdadeiro sentido de perdão e como disse Chico dava o direito a todos fazerem o que quiserem mas ele dava certo se impõe a obrigação de ser cada dia milhante devemos portanto ser exigentes por nós exigentes na mudança de hábitos cuidar nosso hábitos buscar ver nós aquilo igual não conhece a ti mesmo fazendo essas reflexões porque ele está em nós nós somos espíritos imortais ninguém tira nada de uma hora para outra você tem que se lapidando para se tornar uma matéria brilhante fazer bilhar e passar no nosso imortação é vós sois Deus poder fazer o que eu fiz e muito mais praticarmos essa reforma continuamente e não adianta falar agora sair daqui da fora o primeiro que nós irá olhar já sentimos ofendidos não é esse o verdadeiro sentido é buscar o entendimento o estudo que se faz como na feira buscar estudar entender porque a nossa nutrida é totalmente esclarecedora vem que encontra a necessidade de cada um tudo que nós comentamos e falando alguma coisa para cada um vem buscar aqui a espiritualidade que envolve o nosso sempre na noite ela está totalmente vazio voltada para cada um e ver e ver essa casa buscar o intuitivo as suas dores e o que ela espera a sua fé e praticar sempre a bandeira de que fora da caridade não é uma salvação e fora do perdão meus amigos também não é uma salvação eu agradeço a oportunidade a paciência de cada um de vocês de me ouvir porque eu falei daquilo que eu preciso é perdoar para que eu consiga ser perdoado muita paz a todos que Deus nos abençoe muito obrigado vamos ver mais um mês